Olá, eu sou Ivan Maia e hoje eu quero falar com você sobre encorajamento, uma palavra que está cada vez ganhando mais importância no mundo, embora seja pouquíssimo conhecida e menos ainda usada. Você que já acompanha o meu trabalho, já me segue aqui no canal, caso você não esteja inscrito ainda, aproveita aí, clique em inscrever-se e logo do lado clique na sinetinha, para você ficar sabendo sempre em primeira mão dos vídeos que eu publico aqui. A grade normal do meu canal aqui é segunda, quarta e sexta, religioso como a luz do sol, tem sempre um vídeo muito bom aí para você. Encorajamento, eu quero dizer para você o seguinte, seja um encorajador. O mundo, ele está composto basicamente pelo seguinte, 95% das pessoas são desencorajadoras, portanto, se você se tornar um encorajador, você vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais amigos, vai ter mais oportunidades, sua vida será muito mais abençoada, porque primeiro você escolhe e depois você colhe. Tudo que você planta volta para você numa quantidade de 100 para 1, numa proporção de 100 para 1. Então você precisa entender isso, é importantíssimo ser um encorajador, porque se aquele ditado diz que em terra de cegos quem tem um olho é rei, imagina você com os dois olhos e um binóculo super potente. Já imaginou o que vai acontecer com você? Ouça essa história. Havia um músico, um pianista, famosíssimo, chamado Paderevski. Paderevski diziam os seus fãs que o som dele chegava a ser espiritual, mágico, transcendental. Então toda vez que ele se exibia num teatro, o teatro lotava. E numa certa noite, uma mulher que ouvia falar muito dele, ela estava louca para conhecê-lo e o esposo não podia ficar com o seu menino, de 4 anos de idade. Então ela levou o seu menino junto e ela chegou bem cedo, o teatro ainda tinha pouca gente, e ela encontrou uma amiga e ali começou a conversar, se distrair, esse criança pequena, você sabe como é que é. Ele começou a andar pelas potronas e ela deixou e ela perdeu a atenção nele e ele, criança, gosta de explorar. Achou uma cortina preta, foi entrando, achou uma outra cortina e viu uma porta. E aí então ele decidiu ignorar aquela porta e foi para uma outra cortina. E virando à direita, ele viu um piano de cauda maravilhoso colocado ali com uma banquetinha. E ele se sentou e começou a olhar para aquilo e nesse meio tempo, do outro lado, as luzes estavam quase se apagando, o teatro lotado, a mãe olhou e onde está o menino? De repente as luzes se apagaram, disse como é que eu vou sair daqui agora? Apagaram-se as luzes, as cortinas se abriram e o pior pesadelo dela aconteceu. Ela olha e quem está lá no piano onde o pianista ia tocar? O filho dela, sentado ali. E o pianista entra e você sabe, gente famosa tende a ser o quê? Estrela. E estrelas tendem a ser o quê? Antipáticos, pessoas gosmentas. Você já viu, principalmente aqui no Brasil, olha aqueles que são chamados de artistas. Me dá vontade até de rir, não vou rir agora em respeito a você. Artista, ai meu Deus do céu. Então entra Padereles e a plateia fica assim com a respiração suspensa. Imagine a mãe então. E o menino fez o quê? Ele começou a tocar com a mãozinha direita uma melodia única que ele conhecia, que aqui no Brasil nós chamamos de cai cai balão. E ele estava absorto ali e nem percebeu a plateia, a plateia naquele silêncio. O pianista chega ao lado dele, ele percebe o pianista e se assusta como a criança se assusta. E o pianista senta-se ao lado dele, sorri para ele e põe as mãos no ombro dele e diz assim, não pare de tocar não meu filho, eu vou tocar junto com você. E para o espanto da plateia, ele toca com a mão esquerda enquanto o menino toca com a mão direita e eles tocam juntos aquela melodia. Aí carinhosamente ele se levanta, pega o menino no colo e a mãe então já vai se encaminhando para a frente do palco e carinhosamente ele entrega e dá parabéns para o menino. A ovação que ele recebeu, segundo o artigo que eu li, foi algo inédito. Ele foi ovacionado em pé antes mesmo de começar a tocar. Você sabe o que essa história sempre me faz pensar? Nas grandes almas que habitam esse mundo. É, porque você olha ao seu redor, principalmente aqui no Brasil, nessa época tenebrosa que nós estamos vivendo e você percebe o seguinte, parece que só tem maldade, não é assim? Parece que só tem gente ruim, porque é morte, destruição, assalto, crianças sendo molestadas, mulheres apanhando, morrendo de serem espancadas, lançadas de prédio. E você vê isso e o duro, veja, não é você ver como o caso daquela advogada com menos de 30 anos que há pouco tempo foi espancada dentro do carro, tomando tapas na cara e as câmeras registrando tudo, subiu no elevador apanhando, desceu do carro apanhando, apanhou dentro do apartamento, depois foi asfixiada pelo namorado e jogada do prédio. O duro, não é só você ver isso. O duro é que dependendo da hora do dia, se ela fosse, por exemplo, anunciar que ia pular, você teria milhares de pessoas embaixo esperando, sabe o quê? Ela cair para ele filmar e compartilhar. Porque nós estamos numa época assim, da frieza, parece falta compaixão, falta tudo. E você chega a desacreditar da bondade e você vai ficando desencorajado. Você vai ficando desencorajado quando você vê o quadro político, você vai ficando desencorajado quando você vê o Senado, que eu até hoje tenho dúvidas se é um circo, um presídio ou um hospício. Eu estou na dúvida. Para mim são as três coisas simultaneamente. Você vai ficando desencorajado quando você não recebe um salário digno, quando você não tem segurança, quando o bandido está armado e você tem que andar desarmado, quando uma raça, uma parte da raça da humanidade recebe bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa família, ele recebe bolsa presídio, bolsa travesti, bolsa prostituta, bolsa loucura, bolsa psiquiatra e você não recebe nada. E você vê as pessoas morrendo de fome, como que você tende a ficar? Você tende a ficar desencorajado. Mas eu digo para você o seguinte, existe muita bondade no mundo. O que você precisa entender é que a maldade faz muito barulho. Um tiro faz barulho, um grito de ódio faz barulho, mas o bem, o amor, ele é silencioso. Você não ouve o barulho de um beijo, uma carícia, um eu te amo, as pessoas que fazem heróis anônimos que a TV nunca vai mostrar, nunca, porque isso não dá dinheiro. Pessoas que salvam animais, pessoas que dão a vida para salvar outros, como aquela professora que há alguns meses deu a vida e morreu queimada, mas salvou várias crianças porque um psicopata botou fogo na escola, o zelador da escola, você deve ter visto isso. Essas reportagens, elas não aparecem muito. Agora, a reportagem de uma outra mulher, militante, que supostamente defendia minorias, mas que a gente sabe que era outra coisa, ah, isso é alardeado. Uma policial que é morta dentro do carro, isso não aparece. Isso vai te desencorajando, mas entenda, existe muita bondade no mundo. E Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus vivo, o único Deus, Ele continua no comando de tudo. Eu sei, eu sei. Eu entendo as pessoas que me dizem todo dia, ah, eu não acredito em Deus, por que Ele deixa isso acontecer? Eu entendo essas pessoas, eu não as julgo, porque realmente é difícil. Mas quando você tem um coração cheio de fé, você não desacredita. Você ora e você faz o teu melhor. Você faz aquilo de melhor que você pode fazer. Existe um padre americano, não sei se você já ouviu falar dele, ele chama-se Anthony de Mello, e ele conta com as próprias palavras o seguinte, que ele ficava injuriado de ver crianças passando fome, gente sofrendo, mulheres apanhando, gente sendo assassinada, e um dia ele estava indignado, e ele saiu na frente da igreja, e ele disse, Senhor, por que o Senhor não faz nada? E ele disse que ouviu uma voz dentro dele que disse assim, eu já fiz, eu fiz você. E desde esse dia, ele começou uma obra, um trabalho fantástico, porque ele entendeu que nós temos que fazer o nosso papel. Seja um encorajador. Você é um depósito ambulante de sementes. Seus sorrisos são sementes, seus olhares são sementes, o amor é uma semente, beijos são sementes, carinhos são sementes, palavras são sementes, sua saúde é uma semente, alegria é uma semente, o ódio é uma semente, o rancor é uma semente. Tudo isso, cada semente, ela vai brotar. Ela vai brotar porque não tem como você plantar e aquilo não voltar. Encoraje as pessoas, comece na sua casa, comece encorajando as suas crianças, sorria para elas, o seu melhor sorriso. Dê para as suas crianças aquele sorriso que você dá para os seus clientes, para estranhos que às vezes te visitam, aquele sorriso especial. Sorria para o seu cônjuge, diga palavras boas já de manhã, encoraje o seu cônjuge, reconheça o que o seu cônjuge faz por você, reconheça a importância dos seus filhos, agradeça por você ter um trabalho, um trabalho digno, honesto, num país de tanta desonestidade. Agradeça por estar vivo. Você acordou hoje? Se você está me vendo, é porque você acordou hoje. Você sabia que quase 300 mil pessoas não acordaram hoje? Mas você acordou. E se 300 mil pessoas não acordaram, isso quer dizer que mais ou menos 1 milhão e 200 mil pessoas perderam alguém querido, alguém que amavam. As pessoas que você mais ama no mundo estão vivas? Poxa, agora esse é motivo para ficar feliz. Já desde manhã, agradeça por tudo. E ao longo do dia, sorria para as pessoas, faça pequenos favores, diga quando elas estão bem, ouça alguém que precisa ser ouvido, melhore a vida das pessoas, não importa, pode ser de uma, de duas, de três, não importa. Você tem um poder nas mãos que é absurdo. As suas palavras, aquilo que você fala durante o dia, tem um poder assustador sobre o que vai acontecer na sua vida. Então distribua, abençoe pessoas. No latim, uma das línguas das quais o português se originou, tem uma palavra que eu gosto muito que se chama benedicere, quer dizer, bendizer. Você fala e você despeja aquilo sobre as pessoas. No meu curso Afinar de Lidar com Pessoas, eu ensino isso o tempo todo, o poder que isso tem. Eu não estou dizendo que as palavras têm poder, porque eu não acredito nisso. Deus tem poder, e Ele me emprestou um pouco do poder dEle. E eu libero esse poder quando eu uso as palavras. Entendeu? Não creio que as palavras têm um poder. Eu creio que eu tenho o poder de mudar o mundo com as minhas palavras. Encoraje as pessoas. Encoraje os seus funcionários. Você é dono de uma empresa? Encoraje os seus funcionários. Sorria para eles. Aperte a mão deles. Diga que vale a pena. Mostre para os seus filhos que vale a pena ser honesto, que vale a pena dar a vida por uma causa. Sabe o que Joana Dark escreveu? Ela escreveu. Todo homem e mulher dá a vida pelo que acredita. Infelizmente, muitos não acreditam em nada ou quase nada. Então, dão a vida por nada ou por quase nada. Mas eu pergunto e você? Em que você acredita? Você acredita nas coisas que eu acredito? Você acredita que Deus está no comando e Ele sempre estará? Você acredita numa vida que vem depois dessa? Você acredita que você pode curar pessoas com seu sorriso, com seu toque? É nisso que você acredita? Então, dê a sua vida por isso. Defenda isso publicamente. Defenda que você acredita em Deus e que vale a pena ser isso, que a gente não paga o mal com o mal. Você acredita no Brasil? Você acredita que Ele ainda tem chance? Então, desligue a sua maldita TV e ligue o seu cérebro. Desligue o seu celular e ligue o seu cérebro. Deixe de lado o ódio. Perdoe mais. Ame mais. Haja mais. Deixe de lado o rancor. Perdoe a si mesmo. Liberte-se do passado. Viva no presente com os olhos do futuro. Faça o melhor que você puder. Como escreveu o autor do Pequeno Príncipe, Ainda que os teus passos pareçam inúteis, seja como a água que desce cantante e serpenteante pelas montanhas. Tenha fé. Outros te seguirão. E aí? Está pronto para começar a encorajar todo mundo? Então, comece encorajando você mesmo. Olhe-se no espelho hoje. Por mais absurdo que você ache, tem gente, quando eu digo isso para meus alunos, eles dizem, Ah, mas eu vou falar com o espelho. Isso é loucura. Não. Loucura é estar vivo numa época como essa e ter que ver o que a gente vê no dia a dia. Isso é loucura. Loucura não é falar com você mesmo. Eu falo para meus alunos, Cante dentro do carro. Se você está no carro, cante. Feche os vidros e cante. Ah, mas vamos me achar louco. Pai, mas num mundo cheio de louco, um a mais, um a menos. Não vai fazer diferença. E é melhor ser louco e feliz do que ser certinho e ser um imbecil como essas multidões de autômatos, de zumbis emocionais que andam pela rua. Fale com você mesmo. Comece encorajando você mesmo. Diga, você está vivo. Diga, você é muito bom no que você faz. Sim, porque você que está me assistindo, em que você é bom? Você sabia que todos nós somos bons em pelo menos duas coisas? Muito bons em duas coisas. Eu sou muito bom em duas coisas. Muito bom. Então eu sempre reconheço, poxa Ivan, como você é bom nisso, cara. Você mandou bem. Parabéns. E o outro também é bom em outra coisa. Em que você é bom? Pode ser que você seja daquelas pessoas que alegra os ambientes onde você está. Em que você é bom? Você é bom de cálculo? Você é bom de desenho? Em que você é bom? Você é bom de aliviar a dor das pessoas? Você é um bom escutador? Você tem o dom da palavra? Você é um bom ajudador? Você é um bom ensinador? Você tem o dom de mestre? Você tem o dom da oração? Em que você é bom? Você é bom em organização? Em arrumar ambientes? Em que você é bom? Em bom em mexer com jovens? Mexer com crianças? Dar aula para mulheres? Eu não sei. Mas você é bom em alguma coisa. Em cada lugar tem alguém que precisa do que você tem. E você precisa de coisas que os outros têm. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Murdoch que diz assim. Tudo aquilo que você precisa e não tem, Deus escondeu dentro de pessoas próximas a você. E a humildade e o amor formam um mapa para encontrar isso. Seja um encorajador. Nunca o mundo esteve tão carente de encorajadores como ele está agora. Plante essa semente. Eu garanto para você que vale a pena. Gostou desse vídeo? Deixa o teu gostei para mim. O teu gostei ajuda o canal e leva o canal muito mais longe. Bota o teu comentário para mim aqui. O que você pensa sobre encorajamento? O que você pensa sobre tudo isso que eu falei? Compartilhe. Quanto mais compartilhamento, mais o canal cresce e mais pessoas ficam sabendo disso. Venha junto comigo nessa jornada. Se inscreva aí no canal. Clique aí na sinetinha para você receber todas em primeira mão, todo o trabalho que eu coloco aqui. Acima de tudo, eu quero que você saiba o seguinte. Eu, a partir de hoje, orarei por você, pela sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, seus sonhos, seu trabalho, seu dinheiro, seus amados. Que Deus abençoe o seu sono também, o seu despertar e que você tenha para sempre longos dias, belas noites e seja muito feliz.